Vários caminhões passaram por esta balança localizada na BR-251 durante o tempo que nossa equipe permaneceu no local. Nenhum excesso de peso foi constatado. Porém, o caminhoneiro Claudinei Rodrigues Alves está indignado. Ele que transporta peças no seu caminhão foi multado por excesso de peso de carga. No entanto, afirma que passou por outras balanças e não foi constatada qualquer irregularidade. Eu carreguei em Batatais, foi pesada a mercadoria lá, não deu excesso. Aí passei em quatro balanças no estado de Minas Gerais, passei por Nova Ponte, depois na outra de Monte Carmelo, na outra de Abaditas Douradas e a outra de Coromandel e numa delas deu excesso. Chegou aqui em Paracatu e deu excesso de 20 quilos, além da tolerância, que o caminhãozinho pode passar com 8.150 brutos. Com a tolerância 5%, passa com 8.500 alguma coisa. Além do caminhãozinho meu, não está com excesso. Na balança que eu pesei em Batatais está com 7.840 quilos. E nas quatro balanças também de Minas, toda ferida do DR aí, nenhuma delas deu excesso. Todas elas passaram sem problema nenhum. Por que você acha que nessa aqui deu problema? Não sei. Como se diz, variação de uma balança para outra até pode existir, mas aqui, a meu ver, está dando diferença muito grande entre a balança e outra. Essa aqui, a meu ver, está pesando a mais. A gente viu ali conversando, o pessoal não pode dar entrevista, mas nos explicando que eles, na verdade, não podem te dar nenhum comprovante, nenhuma nota comprovando que você passou nas outras balanças e o seu peso estava normal. Nessa aqui, por exemplo, ela só pode anotar mesmo a mão, que não ajuda muito. É, o argumento deles é sempre esse, mas se a outra balança não tiver a ferida, mas se a deles também tiver a ferida incorreta, né? Então, eu acho que esse argumento deles não é bem aceito, né? Quem acaba pagando o pato é a gente, né? Indignado, o caminhoneiro estacionou o seu veículo e acionou o sindicato ao qual faz parte em Unaí, que, por sua vez, acionou um advogado para cuidar do caso. O caminhoneiro nos acionou, acionou o sindicato dos transportadores autônomos de Unaí. O sindicato tem um convênio, a gente foi acionado aqui em Paracatu para fazer o atendimento ao caminhoneiro que estava aqui nessa situação. Ele alegou que passou por quatro balanças oficiais do DR em outras cidades, no percurso que ele fez, e saiu da cidade de onde ele efetou a carga, já carregado. E, com essa carga lá, foi feito uma pesagem do caminhão no momento do carregamento do caminhão. E lá constava que o peso dele estava inferior ao limite, inclusive. Ao passar por essas quatro cidades, nenhuma alteração. Chegando nessa balança de Paracatu, houve um oferimento aqui, um excesso de 20 quilos no peso bruto total do veículo dele. Ele ficou indignado porque é uma pessoa correta, que está dentro do seu direito, e resolveu acionar o sindicato. É importante ressaltar que as pessoas devem procurar assessoria jurídica nesses casos, não devem deixar de reclamar. Porque reclamando, se a pessoa tiver realmente a razão, ela vai ser assessorada e vão ser tomadas as devidas providências, como o oferimento da balança e as medidas administrativas correspondentes. O que nós fizemos aqui foi alertá-lo do que nós iremos fazer. Registramos um BOS com as reivindicações dele, com as alegações que ele nos mencionou, que ele passou por outras balanças oficiais. E agora, com esse BOS registrado com as alegações dele, juntamente com outra documentação que ele nos forneceu, nós vamos recorrer dessa autuação que ele sofreu aqui na balança de Paracatu, por esse excesso de peso, que é inexistente. A balança do DR foi vistoriada pela última vez no dia 25 do 10 de 2012, ou seja, menos de 15 dias antes. Claudinei recebeu a multa de R$ 70,00. Porém, sua indignação não era com a multa, e sim com a situação, uma vez que afirma que em outras balanças o problema não aconteceu. Ele ressaltou que o importante é buscar os seus direitos. O senhor Claudinei ganhou, porque com o tempo que ele despendeu aqui nos aguardando no atendimento, ele ficou cerca de três horas aguardando até que o sindicato se deslocasse de Unaí para cá, procurasse a polícia militar para ver o que teria acontecido. Esse tempo que ele despendeu foi não só por ele, foi por todos os caminhoneiros que passam por essa rodovia, porque ele está agindo em prol da coisa correta, de como ela deve ser. E todo caminhoneiro deve ter em mente, se ele acredita que tem algo errado com o aferimento da balança, reclame que as medidas administrativas vão ser tomadas, a balança vai ser oferida novamente. Porque se ninguém reclamar, fica por isso mesmo. O Estado continua arrecadando de forma indevida, numa multa que na verdade não existe, porque a pessoa não está com excesso de peso. E essa falta de reclamação deixa essa continuidade das coisas que não deveriam acontecer. Se algum dia parar eu tanto certo, eu não aceito não. Agora, se tiver errado, a gente tem que aceitar. Mas hoje, a meu ver, eu não estou errado, porque eu estou com peso de balança. Não estou nem com a carga que, como se diz, é o peso bruto. Eu não atingi nem o peso bruto inicial, fora a tolerância ainda que eu poderia ter. Depois de muita conversa do boletim de ocorrência feito sobre a reclamação, foi decidido que o caminhoneiro passaria novamente pela balança. E se constatado o excesso de peso, ele receberia outra multa. O caminhoneiro pegou novamente a rodovia, porém não foi permitido que ele fizesse a repesagem. O que deixou o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga revoltado. Na realidade, ele pegou a rodovia, certo? Para passar de novo em cima da balança, que a pesagem é obrigatória a partir da hora que você está na rodovia. Você entendeu? E eles não querem pesar de novo, porque foi o que o doutor Danilo falou aí agora, certo? Então, agora nós estamos liberando a balança. Está vendo aí? Agora o sindicato vai tomar os procedimentos legais, porque isso está comprovadamente, então, que é uma fábrica de multas. Porque o caminhão estava aqui no pátio. O nosso companheiro está aqui desde... Tem quatro horas que ele está parado aqui, você entendeu? Nós chegamos para dar o suporte para ele, porque ele acha que está no direito. Ele está no direito dele, porque ele tem certeza que ele carregou. Tem peso de balança de onde ele carregou. Ele passou em quatro balanças do DR para trás e não teve multa por excesso de peso. Por isso até a importância de estar junto com vocês no sindicato, para ter uma defesa. Por isso a importância do sindicato, para defender os direitos do transportador. Segundo os funcionários da balança, que é um serviço terceirizado e coordenado por um homem de nome Fabrício, não sendo informado o seu sobrenome, o mesmo não autorizou que o caminhão passasse novamente pela balança e que isto só poderia ser feito com a autorização do chefe do DR. Novamente, acontecem momentos de indignação e um novo boletim de ocorrência foi pedido, para constar que a represagem do caminhão não aconteceu. Eu gostaria de solicitar aos companheiros caminhoneiros que estão na região que realmente se familiarizem com o sindicato de Unaí, dos transportadores, que esse sindicato tem atendido muito bem os caminhoneiros aqui na região, tem atendido inclusive fora de Unaí, eles vêm como foi dessa vez, vieram a Paracatu, fizeram atendimento e continuam fazendo esse atendimento aqui na região. Procure o sindicato, se informe dos seus direitos, se informe não só dos direitos referentes à balança, à multa, essas coisas, mas também dos seus direitos previdenciários, de como ele deve proceder e outras campanhas que o sindicato promove aqui na região. É importante o caminhoneiro conhecer o sindicato e fazer parte desse sindicato. No final de tudo, o caminhoneiro irá pagar a multa aplicada. Um novo boletim de ocorrência foi feito, constando a variação de peso da balança, uma vez que o caminhão foi repesado após ser retirado o excesso de carga e houve uma variação. Também foi feito um boletim, ressaltando que durante a segunda pesagem, não se encontrava no local nenhum agente do DR, que é responsável por assinar as multas.